A Luz dos Olhos Deus resiste aos olhos meus só pra me provocar Meu amor, juro por Deus, me sinto incendiado Meu amor, juro por Deus, que a luz dos olhos meus já não pode esperar Quero a luz dos olhos meus na luz dos olhos teus, sem mais lararadã Pela luz dos olhos teus eu acho o meu amor e só se pode achar Que a luz dos olhos meus precisa se casar A Luz dos Olhos 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 A Luz dos Olhos